Essa é a de peixe, que ela tem 32% de proteína. Essa daqui é uma ração que os caras dão para cavalo, ela é boa também. Essa daqui é aquela de peixe, que é batata doce, cenoura, guileirinha e folha de couve. Essa daqui é a criação de índio gigante do seu Francisco. Já fizemos vários vídeos aqui mostrando a criação dele, um pouquinho do manejo que ele faz. Hoje nós vamos saber o que ele dá para alimentar essa linda criação de índio gigante que ele tem aqui. Olha o senhor, ele passou para o outro lado. Tem que estar brincando, olha só. Esse daqui como é que já está? Ah, estou vendo, ele está mancando uma perninha aí. Normal, que é de crescimento. Essa é de crescimento. E aí, seu Francisco? Essa daqui é de peixe, essa daqui eu passo uma misturada. Essa é aquela de 32% de proteína. 32% de proteína. Essa também já é de crescimento. Essa daqui é uma ração que os caras dão para cavalo. Ela já também, ela é boa também. Eu faço uma misturada, né? Aí o senhor mistura aquela com essa? É, essa daqui, olha. Essa ela, tem até um pouquinho dela, olha. Ela é uma ração, sabe? Que nem um melaço. É um melaço. É, ela também é uma ração. E seu Francisco, o senhor alimenta eles com esse tipo de ração todo dia? Todo dia, todo dia. Olha, essa é dessa daquela, só que aquela é a moída, né? Aí essa daqui, olha. Essa é a granulada? É. E é a mesma daquela do cavalo que o senhor falou? Isso, é a mesma. E aí, seu Francisco? Essa daqui é aquela de peixe, olha. É a de peixe, essa daqui, ela tem 55% de proteína. Aí o que que eu faço? Aí eu pego um pouco dela, um pouco dessa. Essa que eu te mostrei que dá para cavalo menino. Essa daqui é a vitamina, olha. E é de cavalo também? É, ela é uma vitamina que é muito boa. Aí o senhor mistura tudo? Mistura tudo, é. Mistura dentro de um pote, seu Francisco? É, aqui eu vou pegar a ração e vou fazer para lhe mostrar como é que fica. Ah, então vamos lá. Antes disso, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre as vitaminas, olha. Essa vitagol e essa catossal aqui. Ah, aí é os ovos, hein? Se o Francisco vende os ovos também para o pessoal se interessar para vir aqui. Vende. Vem aí que faz negócio, né? É, olha. Vem lá. Rapaz. Seu Francisco, que da hora. Esses daqui, seu Francisco, o senhor vai usar para chocadeira? Vou. Esse daí eu já vou usar porque eu estou com... Não tem mais filhotes, né, Bih? Não tem pintinho novo. Então eu tenho que ver se eu consigo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse daqui, essa catossal aí. Como o senhor dá para eles? É injeção? É, ela é injetável. Injetável. Quanto dá uma vez na vida? Ou como é que é? É de três em três dias. Cinco dias. Cinco dias eu aplico. Ah, tá. Isso aqui é a seringa, daquela de insulina. Certo. Ele, ou a galinha ou galho, você pode dar ela cheia. Que tem, deixa eu ver, quantos ml ela aqui tem? Eu acho que é 30 ml. Ah, tá. Então, para pintinho eu dou a metade, que vai dar 15 ml. Ah, e aí o senhor aplica no pintinho quando ele nasce ou quanto tempo? Não, ele, é bom você, uns 20 dias, aí você já, você já vai dando um pouquinho, porque ele é uma vitamina muito boa, essa vitamina. Tá, e aí a prevenção é para ele não ficar com perna fraca, ficar forte. Isso, isso, isso mesmo. Porque como ele é pesado e alto, né, as pernas. É, aí você já vai dando calço para ele, que nem casca de ovo. A casca de ovo eu pego, boto para secar e passo ela no liquidificador e misturo na ração. Olha que barato. Porque é calço, né. Bambu. E não dá problema nas pernas. O que eu crio aqui mesmo, que nasce aqui, é difícil. O que eu compro de fora, já vem bambu. E esse Vita Gold aqui, o senhor dá como? É um suplemento de vitamina? Isso, esse daqui eu coloco na água. Põe na água. Põe na água. E qual a dosagem? Você pode, se você pegar 3 litros d'água, você pode colocar 2 ml. Olha, 2 ml, quantos litros d'água? 3 litros. 3 litros d'água. Porque também não adianta você colocar muito, porque ele não vai beber no dia. Não, não vai. Então todo dia é melhor você colocar para todo dia, do que você colocar uma vez e esquecer. E é bom que dura bastante também, né. É. E esse aí você fica um bom tempo. Fica. Olha a cor da água aí. Aqui é uma água. Ela fica amarelinha, né. Olha, amarelinha. Fita boa. Ó, tá certo. E aí tanto faz, senhor Francisco. Você dá para os adultos ou para os filhotinhos. Olha, esses pintinhos aqui, que você viu aí, esses mais pequenos, tá fazendo um mês hoje. Ah, o vinhozinho ali. Olha ali, ó. Ah, correu. Esse daí foi o seguinte. Tem uns ovos na galinha e a galinha, faltando dois dias para ela nascer, a galinha morreu. Oh, senhor Francisco. Cheguei aí, a galinha estava morta dentro do ninho, né. Ela tinha dez ovos. Aí dos dez ovos eu quebrei quatro. Só que como estava frio os ovos, eu achei que estavam mortos os pintinhos. Aham. Aí quebrei quatro. De quatro, dois não tinha nada, não estava galado. E dois ainda tinha um pintinho vivo. Olha. Aí eu peguei uma caixa, coloquei aqui dentro. Forrei ela com um capim. Coloquei aí dentro e fiz uma lâmpada. Nasceu cinco pintinhos. Só que cinco. Num lugar de ter tirado eles, a lâmpada ficou costada devido a quentura demais. E esse coisou, ele morreu dois. Três conseguiu tirar? Três eu consegui. Olha, que boas, senhor Francisco. Dos ovos lá. Dos nove ovos eu ainda consegui. Estão aqui dentro. E os outros três, ele não chegou a abrir. Porque esse ovo azul, ele é assim. A pele dele, ele é mais forte do que desse outro. Do que o branco. Do que o branco. Você vai quebrar ele, ele parece que tem uma cola assim. Ele não abre que nem o branco. É, ele é diferente. Mais resistente. Ele é mais resistente. Até para nascer você tem que estar atento. E qual galinha que bota os azuis aqui? Olha, dos azuis... Essa que está aqui dentro, bota o azul? Não. Só tem duas galinhas que não botam ovo azul. Olha, essas duas é azul. Ah, essas daqui. Olha, e elas são grandes, hein? São grandes. E é nova. Elas são boas azul aqui. Tem que arrumar isso aqui, eu não cortei porque... Engraçado, né? O índio gigante não come o mato. É, eles comem, mas não é que nem... Se for caipira, não tem mais nada. Não, se for caipira, a gente come tudo. Essa daqui está botando aqui. Essa daí também bota o azul. A maioria dessas que eu tenho aí já é filha delas. É, né? É, filha delas. Então elas são as mais antiguinhas aqui já. É, elas é... Essas daí elas já tem um ano comigo. Entendeu? É bom que aí o senhor vai criando aqui, vai tendo uma linhagem. É. Olha, tem esses aqui que o Zé Marteia. Olha, o senhor passou pro outro lado. Tem que estar abrindo calça. Olha, esses aqui como é que já está, olha. Ah, estou vendo. Ele está mancando uma perninha aí. E seu Francisco, ele está com um dedo machucado. Não. Ele tem que ser... Essa raça aí sempre sai com o dedo torto. Hum. Entendeu? E aqui são... Os quatro são machos. Não, é sem fêmea. Ah, tá mesmo. Essa é mais pequena é fêmea. Ah, tá mesmo. Ah, é. Esse é macho. Tá certo. Seu Francisco, vamos lá então ver o... O... A ração? Olha, olha. Tá vendo? Eu vou ter... Eu tenho até a vitamina ali, eu vou aplicar nele. Ah. Aí isso aqui o senhor vai aplicar já não? É, já vou porque... Nesses dias que a vacina dele já estava firmado. É? Olha. Olha. Aqui é batata doce. Cenoura. Quileirinha. E folha de couve. Isso aqui o senhor bate na sua casa e traz. Para dar para eles. É. Isso aqui eu faço o seguinte. Eu pico ela. Aí põe na panela de pressão. Quando pegou a pressão eu tiro. É. Aí eu... Deixo assim aí e faço a misturada aqui. A misturada aí. Agora vem aqui ó. Aqui o copo. Aqui a vitamina. Uma medida? É. Uma medida dessa. Entendeu? Essa aqui é a doce. É a ração de cavalo. Ela é... Aqui é só mais. Só para... Dois punhados. É. Essa é a de crescimento. De crescimento o senhor põe bastante. É. De crescimento eu já põe mais um pouco né. Porque essa ela... Depois ela dá uma... Ela fica ligada a ração. Você mexe ela. Aí essa daqui é a de peixe. Eu vou te falar viu. É uma mão de obra. É. Não é fácil. Não é. Deve ver o cara chega assim e fala. Rapaz você tem umas galinhas bonitas e tudo. Mas... Olha essa é a de peixe. Que é. 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 na mão mesmo. Na mão mesmo. Na mão mesmo. Olha como ela fica. Você aperta ela. Porque tem gente que cria e fala assim, tem muitos cara aí que começa a criar, não dá certo porque eles é milho, ele não faz a ração necessária para elas mesmo. Porque querendo ou não tem que ter uma alimentação forte, eles são muito grandes. Porque eles não aguentam mesmo, é o peso. Porque a folha de curva já é boa, não é querendo? Não tem, deixou. Já estão de olho aqui já se for assim só. Esse aqui é o galão. Tem nome, seu Francisco, para o galo? Não. Não, não colocou? Não. É, as mais velhas não chegam muito perto porque nós estamos aqui não. Ela começou a vir. Tá, ela sempre. Seu Francisco, essa alimentação dela é todo dia? É todo dia. Todo dia. Mas aí eu coloco também só de manhã. Só de manhã? Só. É uma alimentação que não é bom dar assim. Você dá de manhã de tarde porque ela engorda muito também. Agora é, aí também empapuça também. Porque aqui ela comeu, ela come aqui. E cisco no galinho durante o dia, né? É. Ali estão comendo com força ali. Esse foi o preparo que ele fez para as galinhas grandes, as adultas. E agora vai preparar para o filhote. Para os filhotinhos o preparo é diferente, seu Francisco? É. Só que aqui já é mais diferente. Essa daqui que o senhor colocou é o? É de crescimento. De crescimento. Que é o que, seu Francisco? Você sabe a fórmula dela? Olha, ela é assim. Eles falam que tem a inicial que é para pintinho, né? Essa daí é aquela que desenvolve para crescer. Para crescer. Você vai lá na casa de ração e fala, eu quero ração para crescer. Ração de crescimento, isso. E o que o senhor está colocando aí é o farelo de peixe lá? Não, esse daqui é aquele lá que eu falei que é o de cavalo, né? Ah, tá. Que ela é uma ração. Aí aqui, ó. Prepara que eu faça isso aqui, ó. É forte também para os pintinhos, né? É. Só não tem as verduras, né? Não. Aí eu já não coloco. Aí essa daqui eu já não coloco. Entendeu? Porque como tem essa daqui a vitamina, eu já procuro colocar essa outra. Certo. E essa também, seu Francisco, que é todo dia? Todo dia. Uma vez por dia também? Uma vez. Aí eu vou jogar um pouco de água para molhar ela. Entendi. Para compactar um pouquinho. Tá bom? A ração é de primeira. Vinha minha. Qualidade mesmo. Olha como é que ela fica. Ela é uma ração. Você aperta ela, ó. Olha. Não fica... Tem que ter uma ração quando você coloca. Ela parece que fica toda assim. Ela não... Não fica desse jeito. Entendeu? Fica afarelada essa daí. Isso, isso. Ela fica uma ração. Aqui. Aquelas. Os miodos. Esses sim são crias do seu Francisco, né seu Francisco? É. Você tirou do outro, né? É. Esse daqui. Olha aqui, ó. Os miodinhos. Esse aí. O Francisco literalmente tirou do... É. Do seu Cosme. Ah, ainda fica... Esse daí, ó. Esse daí foi dois meses agora. Dois meses? É. Olha o xodózinho. Ah, não tem medo não. Os outros vão embora. É. Ela é mais tranquila. Essa raça, seu Francisco, ela é mansa, né? Ela é mansa. É. É que assim, ela costuma muito com você que trata. Ah. Entendeu? Só que quando chega alguém de fora, ela já não é mais assim. Ela já fica meio... Sistemática. Sistemática. Ah, certo. Porque todo dia eu estou aqui tratando, né? Todo dia você está vendo ela... Como você trata ela. Sabe que você não vai pegar nenhuma coisa aí. E também, né? Ela até gosta assim, ó. Você chega e fala, ó. A comida chegou. Pronto. Ela já vem. Quando ela vê lá, já... Já fica feliz. Já fica feliz. Seu Francisco, obrigado por me receber aqui no Seu Galinheno. É sempre um prazer. Meu amigo, aqui quem manda é você. A hora que você quiser vir aí, pode. Tá certo. Ó, os interessados aí, na descrição do vídeo, tem o endereço do galinheno do Seu Francisco. Vem aqui, faz negócio, conversa com ele, que tem muito papo e ideias boas. Olha só. Olha só Francisco. A café vai pegar nas fotos. Não as sistemáticas. O que é isso? O que é isso?